E aproveitar o iniciozinho da live aqui, já que raramente eu ganho algo do YouTube Aliás, deixa eu avisar que eu tô em live aqui, deixa eu avisar que eu tô em live primeiro, certo? Pra gente poder começar direitinho Calma! Pera, pera Boa Fala meus filhotes Calma, oxi, que cara de fracassado é essa, Serol? Por que que vocês estão... Por que que você tá fazendo com isso com sua vida, meu filho? Caraca, desistiu, é? Fala meus filhotes, tô em live no YouTube e na buia Você que quiser brotar na liveizada, clica no link que estamos te esperando, né? Bora meu chat Bora meu chat Pera que eu tô postando, tá postando, vai ter o Wi-Fi, deve estar meio estranho Essa música de fundo de velório aqui, mano, deixa eu escolher uma outra, toma Tem? Gostou Como eu nunca ganho nada do YouTube, pra não ser desonesto Ó, olha a caixa Pra não ser desonesto Que eu ganhei do YouTube, que eu me lembro Na minha carreira foi dinheiro Isso não dá pra negar Obrigado YouTube, por sinal Foi a placa de 100 mil inscritos E a placa de 1 milhão de inscritos E em breve a gente vai ter a de 10 milhões Se tudo der certo, né? Como a gente espera A gente vai ganhar um dia Mas enfim E talvez eu tenha ganhado alguma outra coisa Nesse, nesse tempo De carreira A buia também podia mandar alguma plaquinha pra mim, né mano? E, chegou aqui em casa hoje Esse negócio aqui, ó Thank you Muito obrigado Do YouTube Vamos abrir pra ver o que que é? Mas que porra é essa? Não sei, hein? Os negócios com vários idiomas, ó Gracias Bedante Bedankt Thank you Tech E obrigado Aí tem os outros idiomas aqui, ó Salamaleco Também tem, ó Salamaleco Ah não, é Salamate Tem vários idiomas, né? Texto que não dá pra ler Ó, a mesma coisa do outro lado Não, isso aqui é, ó Kan Omban Tusen Curler Ganhamos isso Que que é isso aqui, mano? Que que é isso, chat? Uma carta Uma carta Não sei Opa, uma carta Uma carta Vamos ler a carta antes de tudo Ó Oi, Serau Tudo bem? Oi, Serau Tudo bem? Obrigado por essa parceria Que está só começando Com certeza 2022 vai vir com Tudo Trazendo muitas novidades e conquistas Conte comigo nessa jornada Best menu Mandou pra mim, ó Caralho Tô com moral, chat O YouTube tá vendo nós Oi, YouTube Oi, Manu Vocês estão no YouTube, chat? Tá 2021 foi um ano cheio de incerteza Na quarentena Sua credibilidade nos ajudou A não deixar a peteca cair No distanciamento social Suas ideias nos uniram Em tudo o que passamos Você mostrou o que significa Criar de verdade Você merece nossos aplausos Por sua perseverança E sua coragem de inovar Sem abrir mão da sua essência criativa Em agradecimento ao talento artístico E a criividade que você oferece Com a mulher do YouTube Queremos te presentear Com esta obra única E personalizada Convidamos 5 artistas digitais Excepcionais do mundo E fizemos a seguinte pergunta Que obra você criaria Para representar De melhor forma A experiência de criar conteúdo O resultado Uma edição limitada Da coleção de arte YouTube Sobre criar Cada obra foi personalizada Especialmente para você Usando um algoritmo Que faz escolha de design Com base no nome do seu canal Oh Oh Oh, chat Eles criaram Para o nosso canal, chat Para o nosso canal Calma Ahn Cadê? Eu perdi Ah, por fim Timbramos sua obra personalizada Como um token Não fungível NFT Para registrar Sua propriedade Desta criação única Em nome da sua audiência E fãs ao redor do mundo Incluindo o nosso do YouTube Obrigado Agora que você já tem Um vídeo impresso Veja como solicitar seu NFT Olha os caras que criou o chat Olha os caras que criou O meu bagulho Olha Estão vendo aí? Foram esses aí, mano Olha Os caras são brabos, chat Eu ganhei um negócio de NFT, mano Não sei nem o que é NFT, mano Não Faz Turismo NFT Cadê meu bagulho? Ah, tá aqui, ó Olha, eu ganhei esse negócio aqui, chat É NFT, eu acho É isso? Ele mexe, mano Olha lá, ó Tá vendo mexer? Eu não sei o que é que faz com isso, não, mano Obrigado, tá, YouTube Se pudesse Posso saber Manda esse negócio aqui Uma maquita Uma furadeira junto, tá ligado? Manda uma chave de fenda Tô precisando também de uma chave de fenda Mas esse negócio aqui eu não sei Pra que que serve, não, hein Muito bonito Muito obrigado Bastante diferente Nunca achei Que eu poderia Ser homenageado Inteiro Uma NFT Única Exclusiva Mas a gente tem aqui, chat Quem quiser comprar de mim Esse aqui, ó Só tem um no mundo, hein, mano Tô vendendo, hein Apresentão do YouTube aqui NFT Quem quiser comprar Tem até carregador Minha NFT, mano Olha Tem um buraco aqui, ó Pra botar carregador Quem quiser comprar meu bagulho aqui É muito caro, chat Só vou avisar que é muito caro Porque só eu tenho aqui Eles falaram que só eu tenho Então Basicamente É Muito caro, tá ligado? Não Não dá pra ter Quiser ter o meu bagulho Você pode ter o seu bagulho Aí não tem o que fazer Mas o meu bagulho aqui O meu É muito caro Oxe, dá pra abrir E eu destruir Aí se acabou, né, mano Obrigado, tá, YouTube Eu vou vender não É brincadeira Qualquer dois mil reais Deixa eu tirar essas coisas daqui Porque senão o pessoal de casa Vem e fala Ah lá, ah lá Ah lá Eu falei que ele usava hack E era só o presente do YouTube Obrigado, YouTube Manda mais coisa pra mim Manda um Mano, o pessoal do YouTube Estiver ouvindo aí, mano Não sei se Se tá ouvindo, tá ligado? Já que vocês mandaram esse presente aqui Eu gostei muito, mano Gostei muito mesmo Manda também um Um fogão Sei lá Uma geladeira Aqui pra casa Pra poder Não precisa ficar só Nessa parte de tecnologia NFT Pra mostrar que é atualizado não A gente gosta de coisa antiga também, mano Manda, sei lá Um Uma mesa de ping pong Tá ligado? Uma de sinuca Manda um flipper Porra Um Tá ligado, chat? Mano, o bagulho é feito só pra sair, viado Não entra não, ó Aqui, ó Tá pensando que eu tô esculachando? Aqui, ó Vou alinhar Na moral Alinhado, ó Ó Uhum É feito só pra sair, filho Você acha que eu me deixaria vencer? Você acha que eu me deixaria vencer? Muito bonito, tá? Ó, fica mexendo Quer comprar, gente? Não? Eu não sei pra que que serve Até agora eu não entendi a lógica Vou cuidar como se fosse um filho Obrigado, tá, YouTube? Lembrando que O dia que descarregar E apagar isso aqui Nunca mais eu vou carregar, mano Então Você que vier aqui em casa Por favor Lembre de carregar meu negocinho Porque eu mesmo Carrega nem meu celular, mano Se eu olhar aqui agora Deve estar no talo a bateria, ó Olha lá, ó Tá achando que é mentira, ó Aqui, ó Ó, 38% Mano Oxe, vazou 38% de bateria, mano Você acha que o que, filho? Tá de sacanagem É um cabo aqui, ó Cabo de carregar celular Vou botar aqui agora Pronto Cala a boca LESÇÕES Tchau, tchau